Música Metade Itália e Japão Eu vivia numa ilusão De Harunoshubana, de Ornodiovana Eu vi o que vocês jamais verão Esse país no fim nunca esteve certo Crianças levadas ao tráfico Um homem do crime mudou minha vida Botão por da máfia, meu último ato Eu serei quem vai Muda todo esse país Não importa mais Se no caminho eu me feri Na máfia da Itália, novo integrante Meu sonho vou realizar Não esperava que uma traição fosse acontecer Então vou ter que lutar Eu sei, você acha que pode me vencer Pode vir porque eu não vou perder Imposto da vida não vai conter Vai sofrer quando o meu stage ver Da máfia italiana No topo da passione me espera Veja meu stage, minha hora emana Eu nego seus copos e que é impera Chefe me enfrente e morra Vem pra cima se consegue me enfrentar Eu sou gangstar de Ornodiovana Muda, 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 muda Eu vou reconstruir a Itália Pra me parar não existe ninguém Luto a favor do bem Sinta o poder de um deus Requiem Requiem Jojo Diorno Foita da missão Vai, proteja a fé do chefe dessa invasão Assassinos dessa casa agora cercarão Trincha 1 na sua vida está em minhas mãos Não vamos deixar, tente me encarar Eu vou te caçar, te avolodar A flecha a usar, poder aumentar Tente me parar Muda, 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 muda Você sabe, sou mais forte em batalha Por isso eu vou te matar no fim Eu vou roubar seu posto Você é o novo chefe da máfia da Itália Se acha que me impede, então venha te avolo Essa é a nova forma do meu stand Eu sou vencedor e você sabe bem Vejo o gol de experience Requiem Eu nunca vi um poder como o meu Você já está morto e nem percebeu Seu poder jamais será mais forte que eu Flecha Requiem Eu me tornei um deus Um deus Uou Meu nome é Giorno Giovanna E eu tenho um sonho Eu vou me tornar o chefe da máfia Um gangster Cold experience Tamarca italiana No topo da passione me espera Veja meu stand, minha aura emana Eu nego seus copos, reiki em pena Chefe, me enfrente e morra Vem pra cima se consegue me enfrentar Eu sou gangstar de Ornão Giovanna Muda, 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 muda Eu vou reconstruir a Itália Pra me parar não existe ninguém Luto a favor do bem Sinta o poder de um deus Requiem